Atuei como fotógrafo por 20 anos, passei por cinco países, fundei o super congresso, então eu importei da fotografia essa autoridade para falar que a nossa imagem vem. Regra básica da comunicação oratória. Falem de pé para serem vistos, falem alto para serem ouvidos, mas falem pouco para serem apaldidos. Obrigado. Obrigado.